Não vai parar. Tá, gente, então eu vou nessa, tá? Valeu, obrigadão. Tá, tatuagem, meu amor. Fala aí que eu não entendi essa parte. O tatuador já tá ali preparadíssimo. Vai ser aqui na frente. Mas é que assim, eu preciso explicar. Essa tatuagem eu já quero fazer há muitos anos. É verdade. E daí eu nunca tenho coragem, eu não tenho tatuagem nenhuma. Então é hoje. O Lucas já tá ali preparado, né? Mas cara, eu adorei a montagem que você fez e eu, seu pai, no WhatsApp. Cara, foi a melhor coisa. Isso porque vovó, depois eu falo, minha filha, isso é coisa da besta, da besta-feira. Besta-feira. Vão que é besta-feira, capirota aí, pô, achei pesado. É, eu achei pesado também. Tá, eu vou ali tatuar, galera. Eu vou tatuar, tá? Vamos tatuar. Vamos tatuar logo da dia. Qual o braço, amigo? Vai ser o braço do coração, né? Tá vendo, ó, eu sou muito influenciador. O braço do coração e do Apple Watch, né? E a gente não brinca, né, amor? E onde é que vai tatuar a Caligabi? Tá ligabi? É. Depois eu conto. Sabe o que eu achei que tava falando, tá ligado? Eu também. Eu entendi sempre. Tá ligado. Vai ficar de pé pra falar o carinho, né? Vai na canela, depois. Ai, meu Deus. Foi engraçado assim, então não tem condição. Perdoe a piada, não. Parece um balãozinho que... Ai, tô nervosa. Vou assistir a live. Ai, o Rafa vai chorar. Ai, ele vai fazer um escândalo. Conheço o Rafael. Ai, depila bastante, porque ele tem bastante pelo. É. E sabe qual é o problema, Lucas? Depois não cresce mais. É. Isso aí nunca mais vai crescer nele. Fiquei até fora na perna até hoje. É, eu parei o escritório. Caralho ali, é verdade? É, meio triste até de falar. Ai, caralho, eu tô nervoso. Rafa, tem gente olhando, calma. Ó, amiga, eu não queria te amedrontar não, mas nessa região aí dói. Não, não faz assim. Ai, desculpa, dói? Não é um pouquinho só, mas o Lucas, ele tatua muito bem. Continua doendo igual, gente. Mas ele manda muito bem. Ele falou aqui, ó, essa é a região que mais dói. Mais dói. Ah! Tá tudo certo. Tranquilinho, tranquilinho. Ó, e não para, viu? Mas mesmo ele chorando e pedindo pra parar. Eu acho mais bacana em tatuagem, tipo, quando cada uma tem uma história. As turcas têm histórias. Uhum, uhum. Todas. Todas têm histórias? Todas as minhas têm histórias. Eu entendo que, tipo, tem gente que... Que, tipo assim, tatua por hobby e tal. Tipo, ah, gostei do desenho, vou tatuar também. Nada contra. Mas eu tatuei esses pássaros aqui, ó. Por tatuar. Eu queria tatuar por tatuar. Mas não tinha história nenhum, significado nenhum. Aí começou a me incomodar. Porque eu olhava pra ela e não via alguma coisa significativa pra mim, sabe? Aí eu coloquei o relógio pra dar uma história a mais. De amor pelo canal que tu ama. Tá escrito antes das onze aqui, né? E aí o que? O que que significa isso? Não podemos ficar presos ao tempo, a rotina. Vamos libertar. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Quer que eu explique mesmo? Quer que eu explique mesmo? Quer que eu explique mesmo? Tem uma história muito grande. É, tem uma história muito grande. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Minty. É um gatinho que eu tive. Ele já morreu de velhinho. Eu tinha uma série no YouTube com ele. O Minty era bem legal. Uma das coisas mais originais que eu fiz, assim. Tá cor grande, né, o Minty? Sim. E ele tinha a orelhinha falhada. Então, tipo, por isso que é bem falhadinho aqui. E o rabo torto. Mas era grandão assim mesmo que você ia fazer? Aham. Por quê? Ficou legal. E o outro? O relógio? É que assim, eu tenho muita... Eu não tenho moral pra falar tatuagem. Eu tenho muita reflexão sobre o tempo. Sobre o tempo. Então, tipo assim... Se tu parar pra pensar, tempo é a única coisa que tu tem na tua vida inteira. Tu consegue as outras coisas... É sério? A Thalita fazendo piada. É muito sério. Por que que você tá fazendo piada? Ela tá perguntando se é longa isso. Não, é um pouquinho... Não, não é longa. Não é longa, mas... Tá, gente, vocês acham que ficou bom? Olha aqui. Ficou muito bom. Ficou muito bonita. Vai rolar. Não, colorida não. Preta. Fazer só preto dessa vez, Thalita. Ano que vem a gente conhecou. Fala pra Thalita o que que tu quer. O canudinho ali. O canudinho ali. Ela quer o canudinho. De novo. Tá sempre precisando mais alguma coisa, né? Nunca tá satisfeito. Aí gostou, enjoou, faz colorida. Tá, gostaram? Vocês gostaram aqui? Não, mas ele não vai conseguir fazer colorida em cima da pintada. Consegue? É só o espaço de dentro, gente. Obrigada, gente. Temos dois especialistas em tatuagem. Temos dois especialistas em tatuagem. Concordo, concordo. Primeiro só o preto. Só o preto. Tô toda fechada pra chamar de braço do chá. Fecha o braço com todos os logos de youtubers. O meu pode ser o próximo. É, o nosso primeiro, né? Mas a gente mostra quem tem história na tatuagem. Eu fiquei... Eu fui curiosa. É, a Thalita não tem. Tá, galera, eu vou ali, tá? Vai, Rafa, boa sorte. O próximo dia 5, ele nunca falou o significado de cada um. Aí, no dia do meu aniversário, ele me deu o presente que me deu o significado de cada tatuagem. Que legal. A gente tem a coisa mais linda. Tipo, é muito emocionante. É, né? É, né? É muito bacana quando você tem uma história de tatuagem e tudo mais. É. As minhas têm tatuagens. As minhas têm tatuagens, eu falei. As minhas têm histórias também. É. Porque eu acho que é bem isso. Essa aqui foi a única que eu fiz e não tinha significado. E eu fico tipo... E eu o quê? É. É só um raminho, tipo, de alecrim, assim, sabe? Pra dar sorte. Só que eu fico tipo... Então, por mais bonito que seja, eu... Tu enjoa? Eu olho pras minhas assim, eu sei que tem alguma coisa... É. As minhas outras fazem sentido. Essa daqui eu fiz função. Essa aqui eu lembro da minha infância. Aham. Quando eu tatuei teatro na minha cor. Foi incrível, né? Foi incrível. Tem até hoje. O tiraria e o laser. Acho que eu parei outra por cima, mas relacionada ao teatro, eu acho. Ficou com maior... Falou, falou. Mas é uma coisa que eu queria na época. Só que o problema foi escolher o tatuador errado. É. E meu pai deixava 14 anos. Mas isso foi o problema. Oi tio Sérgio, tudo bom? Olha o Rafa, olha o Rafa. Olha o Rafa. Ah, mas começou já? Já começou, tá? Tá doendo, tá doendo? Tá doendo, tá doendo. Fica bem paradinho, tá Rafa? Tá. É importante pro tatuador. Amigo, quer suco? Alguma coisa? Eu vou dar forças pro meu amigão. Quer água? Quer suco? Água? Ai, gente, eu tô... Tá nervoso mesmo? Tá doendo já? Tá doendo mesmo? Não, não doendo, assim, mas... Ah, faz isso que eu não vou fazer, tipo, malandro. Ai, calma. Tá doendo aí? Ai, calma. A gente já vai onde é que tá. Tô fazendo alguma coisa de errado, né? Tô ficando mexendo. Ai, amiga, mas essa parte aqui dói bem mais, ó. Ai, não faz assim. Eu tô falando sério. Tá, calma. Não posso mexer. Mal? Mal, fala isso. Mas é que é sério? Essa parte aqui de cima dói mais? E a lâmpada, porque se me... é criatividade? E se eu fiz assim? Não, ela se falou, né? Vou só brincar. Tá doendo. Agora começou a doer. É? Agora começou um pouquinho. Seria sacanagem essa forrada de louco, né? Poxa. Tá desconcionado. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Tudo bom, gente? Tô cagando aqui tudinho. Aí, de repente, tu vai querer fazer outra. Destruí tudinho. Vem, é muito bastante pra mim. Tô lá nisso aqui. Nunca mais levanta. Vai ficar olhando assim aqui. Ou aqui, ó. No outro lado do sofá. Mas aí eu vou ter medo de esbarrar nele, acabar com a tatuagem, acabar com o teu corpo. Isso pra sempre. Vai ser baixa. Ah, tá limado. A gente deu um susto nele, né? Que nem ele deu em mim ali. Que a tatuagem ficou riscada. Mas e isso, amigo? Eu não consigo falar o que ele tá fazendo. Eu tô muito triste. Eu tô, gente. Você tá com uma pessoa que ficam em silêncio e paradas. E que não tão ao vivo, né? Tá difícil, né? E que não tão ao vivo, né? Ô, Rafinha. Mas o que você tá sentindo? Tais com dor ou tais nervoso? Gente... Amiga, eu não sei o que te falar, porque eu nunca vi alguém ficar parado assim. Tá doendo, amigo. Nem chegou na parte ruim ainda, tá, Rafinha? Sério? Sério. Essa parte é de boa, não é, Lucas? Tô mentindo? Aqui mesmo. Aqui que dói mais. Tô falando bem real. Gente... É que assim, ó... As partes que mais doem, na minha opinião, as que eu fiz, pelo menos aqui e aqui, é bem da desgraça. Ai, tem vontade de fazer isso. Amigo! Tá tudo bem? E aí, amigo? Tá tudo bem, gente. É, tá nervoso só. Suquinho de panacea a gente tem ou o Luba toma todo? Ai, meu Deus. Pode ser de laranja, pode ser de laranja. O Luba tomou todo. Depois vai pintar. Ai, é verdade. Tem que deixar pretinho. Ai, a parte do pintar é uma desgraça. Pintar dói, Camilo. É. Mentira, não dói nada. Não dói. Nada, nada, nada. É, não dói nada. Nada, eu imagino. Sabe qual é essa dor? Os corações que tu quebra por aí. Não. Ô, Thalita, eu tava fazendo um quitadinho. Se fosse só isso, tava tudo bem, né? Isso aí dói muito menos do que tu faz com as pessoas, rapaz. Ô, amiga, tu quer um... O que que é isso? E o que fazem comigo, Thalita? O que fizeram essa semana comigo? Perdão? Opa! Tudo bom, gente. Vamos só não tentar não se expor. É mais o que já rolou. Que vai ficar a situação baita chata. Ei, não vai dar louco e tatuar o nome ainda. Ai, no teu braço, hein? Ai, é tão legal ver a gente tatuando, não é? Porque tu sente a dor da pessoa e tu fica... Ah, não sou eu. Ele tá nervoso. Cara, ele tá suando pela perna, galera. A sudorese. Tá pegando bem aqui. Tá pesadíssima. Cara, eu achei que tu ia ser muito tipo o Rafa tatuado, hein? Eu achei que ele ia chorar aqui, hein? Meu Deus. A gente tem uma divisão bem diferente do Rafa, né? É, gente? Pelo visto. Depois vai pintar ainda. É, a parte do pintar que tu tá pego. Hoje tu tá pego, tu tá pego, tu tá pego. Tu é a pior pessoa... Não pode mexer. Não vai dançar funk no meio. Meu Deus, olha como a equipe é maldosa. Você ouviu o que falaram? A galera falou... Eu tô com um ponto aqui. A galera falou que a audiência tá adorando meus sofrimentos. Vocês estão gostando mesmo? Será? 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 São terríveis. Eu achei que o Rafa ia chorar mais. Ele tá muito quietinho. Ah, gente. Eu acho que assim, ó. Se a gente manter o mesmo nível de visualizações, assim, todo dia, acho que o Rafa podia fazer outra. É. Eu acho. Vai dar uma máquina normal agora? Cinco dias... Uou! Aquele é pavora. Cinco dias, cinco tatuagens. Pra mim é isso. Isso. Ele tá rendendo nervoso, ó. Eu tô rindo real. A gente bem sabe o que é possível. O torrino. O torrino, o laringolutista. Eu escreveria o Rafa. Parece que o Rafa tá olhando pro além. Cara, ele tá muito nervoso real. É que eu tô tipo... Mas eu posso falar uma coisa? Todo mundo diz, né? Fala pra você mexer, por favor. Ah, faz uma tatuagem e depois eu quero fazer outra e não quer parar. Eu já tô pensando a próxima. Exatamente. Ah, mentira. Nem terminei a primeira, eu tô falando a real. Sério? É um vício, mano. Ai, que pena que eu não posso fazer, né, gente? Mas... Mas faz um tatuador bom aí. Então, mas esse aqui eu fiz, ó. E desbotou, saca? Um mês desbotou. Mas tem que retocar, tu retocou? É, retocou. Tem que retocar? Não, mas em um mês desbota, gente, é normal? Sim. Tipo, todas as minhas tatuagens eu retoquei depois de um mês. Ah. Não, mas a minha eu não retoquei assim. O ideal é fazer pra não retocar. Mas o dela não precisou retocar. É, a minha não precisou retocar, ó. E a gente fez no mesmo dia. Já no mesmo dia, cara. Não, a pele tem uma certa rejeição, mas acho que dá pra arrumar. Olha a merda que eu fiz aqui. Ai, depois eu mostrei. Mas, gente, deixa eu voltar pra outra coisa aqui. Qual é a câmera que tá aí? Com o Ivan que tá? Tá com quem? Com o que que tá, gente? Olha a merda que eu fiz aqui. Tá com o Ivan. Então, deixa eu falar uma história aqui. Gente, eu e o Lucas, a gente se conhece desde que a gente era criança. Sério? E ele já era o cara dos desenhos, entendeu? A gente brincava de comandos em ação lá na Trindade. Ah! É verdade. Que momento. Nossas vozes eram as amigas. Isso. E é por isso que ele vai tatuar Lucas no ombro direito. E pô no ombro direito. Ivó no ombro esquerdo. E trindade na sua. E vai tatuar amigo no estômago. Ai, você consegue tatuar isso aqui, tá ligado? Palavras aleatórias. A gente riu disso. A tua mãe não sabe? Dá o seu telefone. Vamos ligar pra tia. Alguém avisa pra minha mãe? Vamos ligar pra minha mãe. Vamos ligar aqui pra tua mãe. Caraca, vai ligar pra minha mãe ao vivo. Vamos ligar pra tua mãe. Eu vou ligar pra tua mãe. Peraí, eu vou pegar meu telefone aqui. Ah, meu Deus, cadê? Cadê? Deixa eu segurar teu microfone. Ah, meu celular ficou lá dentro. Ah, meu Deus, deixa eu pegar. Eu tô revoltada. Cara, vai ligar pra minha mãe ao vivo. Meu Deus, o Dorais do Rafa tá pegando, amigo. Tá pegando, tá pegando. Amigo, tô esse microfone. Vamos ligar pra tua... Isso, boa. Deixa que eu pego aqui, gente. 38,60. Obrigado. Qual é a senha? Fala pro Brasil. 38,60. Não, não vou falar, né? Gente, não é as de sempre? É. 21, não, não. Ai, eu que tinha errado o número. Eu disse, perdão, perdão, perdão. Tu quer mandar hoje ou tu quer ligar já direto? Vamos ligar já direto, né? Obrigado, liga. Elma. Me falou o nome da mãe. Tá nos favoritos, tá nos favoritos. Ai, meu Deus, tô nervoso. Pai, ele segura o microfone aí dele pra ele não... Segura, segura. Tu consegue segurar e falar ao mesmo tempo? Tá nervoso? Calma, calma. Não se mexe, Rafael. Cara, minha mãe não tem a menor ideia. Então ela não tá assistindo a live. Mãe! Oi. Primeiro lugar, tu tá ao vivo, tá? Na live do dia de verão, tá? Tais ao vivo. E eu tô tatuando aqui com o Lucas. Quê? Mãe, eu tô tatuando aqui com o Lucas. Lembra aquela coisa que eu saí de casa, que eu já tenho mais de 30? Não! Eu nem como nada. Ah, o que eu tô fazendo agora, meu filho? Ótimo. Eu tô fazendo ao longo da dia. Que é o sol, a terra e a lua. Tem toda uma ligação. Dia. Não acredita. Não acredita. É mentiroso. Cagão dizendo que tu é de novo. Mãe! Muito bom! Ô, mãe! A gente tá ao vivo, tá? Não esquece dessa parte. Oi, Rafael. Tá. Só que eu não estou em casa. Tô aqui na barra. Aqui é a Sandra. Não tô conseguindo ver se está ao vivo. Tá, então tá. Ô, tia. Aqui é a Gabi. Ele está ao vivo e tá fazendo uma tatuagem no braço, tia. Sem te consultar. Não acredito. Acredita, mãe. É verdade. Então tá bom, tá, mãe? Já que tu não tá vendo prestigiando, né, mãe? Tem, tipo, uma galera vendo, né, mãe? Ô, Rafa, mas eu tô aqui na barra. Tá. Tá no meio. Um beijo. Um beijo, mãe. Um beijo, tia. Vou te mandar foto pelo zap. Beijos. Tá bom. Tchau. Tá, depois ela vai pra trindade? Que ótimo. Que maravilhoso. Adorei, tia até lá. O que eu acho mais legal aqui, é que o pessoal na hashtag tá compartilhando história de tatuagem que alguns bacanas e turmênicos têm. Ah! Conte-me mais. Que massa. A mãe do Diazera. Tô rindo muito. Meu Deus do céu. Tô muito... Cagão do jeito que tu é. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Cagão do jeito que tu é. Ela falou, né? O melhor comentário foi esse. Essa frase tá sendo replicada bastante aqui no Twitter, viu? Cagão do jeito que tu é. Como assim? E a tia Sandra, como é que tá? Tia Sandra é a mãe do Ivan, gente. Tamo tudo em família aqui, galera. Tão tudo em família, galera. Cara, foi o melhor comentário. Tô na barra, Rafael. Por que que eu vou tá vendo a live? Tô aqui com a tia Sandra. É super mais legal que a live. Ai, meu Deus. Tá, mas Lutai, você pensa em fazer alguma tatuagem assim? Seu pai, você, não quer? Qual é o rolê? O fantasma do Snapchat. Assim, eu já pensei. Mas assim, é uma coisa que eu planejo. Eu acho que vai ser uma coisa de momento. Eu sempre acho que viagem você fica inspirado pra fazer, né? Pra marcar um momento legal. Então assim, alguma viagem se der vontade, eu tenho muita vontade de fazer assim com irmães, sabe? Ó, já fica a dica hoje. Mas eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. Faz o fantasma do Snapchat. É, eu acho lindo só assim esse contorninho. Não, eu acho que você tinha que fazer uma frase. Crici na vida. Crici na vida? Crici na vida. 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 Eu gosto. Eu rio que você tem as frases dele. Tem seguidor teu que já fez tatuagem? Tem, gente. Como é que vocês reagem? Cara, é muito doido. Eu acho doido também. Esse dia, agora esse final de semana em Floripa foi uma bacana que tinha uma tatuagem que ela tinha acabado de fazer aqui. Igualzinho a Rafa. Aham. Eles sempre fazem o relógio no mesmo lugar, cara. Já tem uns quatro, né amiga? Que a gente viu no quadro. E tem umas duas meninas que fizeram aqui, ó. Onde o Rafa tá fazendo a dia, fizeram o relógio. Dois demais. Quando bota o rosto. O rosto. Essa semana fizeram da Luísa Sousa, tu viu? Sim. Eu acho que eu tô aqui. É verdade. Gente, viu? Que engraçado. Eu não conheço ninguém da turma que fez alguma coisa tão explícita minha. Tipo, escrito Luba ou alguma coisa minha. Mas inclusive... Então olha aqui. Beijão. Eu já... Muitos turmênicos mesmo já fizeram Be Amazing. Que eu sempre falo, gente. Tipo, muitos. Eu já escrevi no braço de umas 10 pessoas que tatuaram depois de me marcar no Instagram. Be Amazing não tenho ainda. Então faz. Faz. Eu quero fazer, mas eu quero fazer... É porque assim, eu não gosto de tatuagem muito direta. Muito óbvia. Sabe? Eu gosto que represente. Sabe? Tipo, eu gosto de uma coisa mais simbólica. Entendeu? Então tipo, ainda não encontrei o jeito de tatuar alguma coisa semelhante a Be Amazing. Então talvez tu não gosta tão óbvia como a marca da empresa. Entendi. 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 Talvez tu não tá achando tão legal. Não, não, não. Não, peraí. Tipo assim ó. Eu não... Tu não tatuaria tipo... Dia Studio, por exemplo. Mas a logo fica bonita. Entendeu? Eu não vou tatuar W, A, S, D. Mas eu vou fazer os quatro quadradinhos. Eu não vou tatuar Ed Sheeran, mas vou colocar o símbolo dos álbuns dele. Entendeu? Tipo, nesse... Eu gosto da tua. Gostei da tua. E é um desenho bonito, inclusive. Sim. Sim, é a lua, o sol e a terra. Pra mim ficaria bem mais bonito e colorido. Mas quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas a primeira tem que ser mais... Aqui nesse momento eu não tenho como fazer colorido. Não. Depois, marcar uma sessão... Marcar uma sessão, matamo. Cara, ele que escreveu. E eu tatuei em cima. Tem que pintar, tá? Tem que pintar, então vamos pintar. Ó, tô querendo se livrar fácil do negócio. Tá querendo se livrar super do negócio, né? Quero ver na hora de pintar, que não é uma agulhinha só. Que massa, né? Que, meu anjo. Tem quantos? É, são vadas, né? Pra pigmentar o negocinho, né? Se for de uma em uma, é risquinho, né? Ela tá arrasando. Se for de uma em uma, risquinho, risquinho, risquinho. É, tu pinta com essa e vai pintar com essa. Hum, será? Será que não é com mais oito? Me ajuda muito. Será que não é com mais várias? E vai doer um monte. Ai meu Deus. Ó, tem uma enquete aqui pra tatuagem da Thay. Sério, gente? Ah, boa, gostei. Depois das onze que tuitou aqui já, ó. Mas eu vou deixar... A gente é tão rápido que nem teu esposo já tá tuitado. Eu vou deixar pro meu canal, entendeu? Boa! 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 Fiz uma tatuagem, olha no que deu. Ou então faz stories e eu já percebi. Ô, amiga, que mesta? Vai numa tatuagem, não sei o que. Corre aqui, arrasta pra cima. É isso mesmo. Vai no meu tatuador e bota no tinto. Olha a merda do que deu. Olha a merda do que deu. Olha a merda que deu, Fran. Ô, amiga. Faz tipo, ah, quando chegar 100 mil inscritos, vou fazer uma tatuagem. Aí pronto, aí bombou. É sério? Tchau. Ah, eu tenho medo. Normal, amiga. Normal. Tá passando pra mim. Amiga, só uma coisa que eu queria perguntar. Tu tá comendo de novo? Não. Não? Ah, tá, parece que tava. Mas não tá, então. Tocina de verdade. Tocina de verdade. E tipo, o microondas ligando sozinha. Eu, pô, não vou lá. Aí eu liguei pra uma mãe que nem uma desesperada. Sangue de Jesus tem poder. Aí eu falei assim, não, Maria passou da frente. Eu te ensino umas tradições em latim. Dá medo. Oxi, já pegou teu destaque. Ela é assim. Eu pego o destaque dos outros. Ela pega. Oxi. Não, mas eu nunca fui sonambula. Não, de falar as dificuldades. Cara, mas ela só fica esquisita. Aí a primeira coisa que eu fui, eu liguei pra minha mãe e mandei uma mensagem. Mas eu tô com medo. Há três horas da manhã, como se eu fosse olhar. Era três horas da manhã? Três horas da manhã. Depois a gente fala sobre... Tu sabe? Pois é. Ai, não gosto dessas coisas. Ai, eu também não gosto. Ai, mas é isso que me deixou triste. Tipo, se fosse duas e quarenta. Uma e quarenta. Três horas mesmo, em ponto? Três horas é considerada a hora que... É tipo assim, é um mito. É um mito cristão muito, muito antigo. Porque é a hora inversa da morte de Cristo. Então, tipo, é o momento em que os demônios zombam da morte de Cristo. Epa, mas foi na hora que... Aí eu... Tá amarrado, né? Eu fui na cozinha rezando três Ave Maria, uns 20 Pai Nosso. Então... Cruque Sacra, cito Mickey Luxe. Non Draco, cito Mickey Duxe. Vale Retro, Satana, Nunca Suada e Mickey Bama. Isso é o sobrenome dele. Sobrenome de Vivas. Ipsi Venena Vivas. Eu acho que eu vou gravar um áudio, né? É o sobrenome dele. É o sobrenome dele. Muitas, muito antigos. Eu tinha uma oração de exorcismo. Eu falo direto quando eu tô jogando videogame de terror e tenho medo. Tipo assim, eu tava voltando na minha sala e papai tava, tipo, na garagem. A gente não sabia. Aí quando a gente escutou o elevador, a gente começa a falar assim, acho que é papai. Aí, pô, aí vai abraçar. Ô gente, tá ficando tenso aí. É, então como é que tá aí? Gente, tá rolando, ó. Tá vivo. Tá quase, tá quase. Deixa eu ver, vira pra cá. Deixa eu ver, amigo, vira pra cá. Peraí, peraí que eu tô mostrando aqui pra audiência, né? Aham. Tamo quase, tamo quase. E aí, ó. Ah, meu microfone. É, tem que falar no microfone, no caso. Ele esqueceu, bonitinho. É, a gente tá ao vivo, no caso. É a primeira vez que ele faz ao vivo, gente. É, é a primeira vez. Nossa, tá muito bonitinha. Tá ficando legal, né? Arrasou, amigo. Mas a pintura sente um pouquinho, né? Sente de pintar, né? É mais, né? Ainda falta bastante. Ainda falta bastante. É, falta bastante, tá? Boa sorte. Amanhã nós estamos aqui de novo, né, amiga? Estamos de novo. Espero ter café de novo, né? Cinco horas. Cinco da tarde, né? Cinco da tarde, começa com o Rizzi. A gente entra às seis de novo. Isso, até às oito. Até às oito. E a tatuagem do Rafa vai ser mostrada só amanhã, tá? Amanhã, tá, galera? E, ó. Lucas! 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 Vai escrever Tali e Gabi no outro... Tatuou, galera. Tchau, tchau, tchau.